Ae, diretamente do submodelo que vem chegando, barulho é do tudo O DJ que só quer talipã, talipã Esse é o DJ Chan de vida, zero do Mandela Esse é o DJ Rex O mágico dos Mandela Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Nós pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é VIP, é só tu mamar o bolo 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 Tratamento é VIP, é só tu mamar o bolo 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 Vai lançar a buceta, 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 buceta na onda do lança Atenção, você está no baile do DJ Kisaki Ele tem experiência, ele tem experiência É DJ, moleque, bom Escula essa concorrência Abre a perna que eu estou chegando Abre a perna o Magui está chegando Abre a perna aqui, eu tô chegando Abre a perna, o Magui tá chegando O pai, pai Olha o trem Em Bica E aí